Nivaldo Barbosa, na cidade de Terezina, e aí já não é, já faz muito tempo, as construções elas precisam ter o que eles chamam de recuo, sabe o que é? Você constrói no terreno, mas não constrói no terreno inteiro, você deixa um espaço Isso está no código de postura do município, né? Exato, está no plano de desenvolvimento urbano, o pedote, então está tudo estabelecido por regras, só que tem uma mudança prevista, que foi sancionada em Terezina uma lei que traz mudanças nas construções de prédios, com pelo menos quatro andares Eles podem ser construídos sem precisar manter o espaço mínimo do prédio e do muro lateral A decisão foi contestada por órgãos, como o caso do Conselho de Arquitetura Acompanhe na reportagem de Tiago Mello A nova lei começou a valer no último dia 8 de setembro Agora, edificações com até 13 metros de altura poderão ter recuo nulo em ambas as divisas Na prática, significa que prédios a partir de quatro andares não precisam mais ter espaço entre a construção e o muro lateral Antes era preciso manter, no mínimo, um metro e meio de afastamento Segundo a Prefeitura de Terezina, a medida visa um maior aproveitamento dos lotes O objetivo para um bom ocupamento do solo, para a cidade ser mais rentável Que se promova adensamento em áreas que sejam dotadas de toda a infraestrutura Quando você permite que ocupe mais cada um daqueles lotes Você também está permitindo que aumente o adensamento que mais pessoas usem naqueles terrenos Então você está fazendo uma economia A concessão, aprovada pelos vereadores, abrange todas as regiões da capital O Plano Diretor de Ordenamento Territorial de Terezina, em vigência desde 2019 Já permitia construções coladas no muro lateral com algumas restrições Só podiam imóveis de pavimento térreo e em bairros específicos, como o centro O Conselho de Arquitetura e Urbanismo reagiu à novidade Para o CAL, a mudança na lei afeta, entre outras coisas, o equilíbrio climático e a qualidade de vida das pessoas Terezina é uma cidade quente, quente e seca Então, quando você está colando os dois lados das edificações, isso na cidade inteira Você acaba criando barreiras de ventilação A ventilação natural vai passar por cima dos edifícios, por cima das pessoas Segundo, a própria permeabilidade do solo A infiltrar água na chuva e reduzir as enchentes E terceiro, a questão de segurança Os edifícios colados, você colar um lado e o vizinho colar também o mesmo lado Se um edifício pega fogo, que é uma situação que acontece corriqueiramente, infelizmente O fogo vai passar para o edifício vizinho O Conselho entende também que a mudança não seguiu as exigências estabelecidas no plano diretor da cidade A entidade enviou ofício à Câmara Municipal de Vereadores e à Prefeitura de Terezina Pedindo a imediata revogação da alteração na lei Para o Conselho de Arquitetura, também faltou debate antes de implementar a medida Não teve nenhuma audiência pública e simplesmente foi publicada a lei Então, esse processo fere o Estatuto da Cidade, fere o processo democrático do plano diretor Então, o nosso pedido, nosso ofício, tanto para a Prefeitura como para a Câmara de Vereadores É que seja revogado para que seja feita consulta pública, audiência pública e siga o rito do Estatuto da Cidade O secretário executivo de Planejamento da Prefeitura diz que todas as exigências legais estão cumpridas O que a legislação federal prescreve? A elaboração do plano diretor e a revisão do plano diretor que a cada 10 anos necessariamente tem que ter audiência pública Uma vez feito o plano, as alterações das prescrições do plano não precisam de audiência pública É lei federal Então, nós não estamos descumprindo Agora que é sempre bom, discussão sempre é Nitidamente, Elivaldo, tem uma questão aí de forma, de processo Precisa ou não de audiência pública? O secretário de Planejamento está dizendo que não precisa, só precisava lá na lei original Fazer as mudanças não precisaria O que é estranho, né? Porque se você faz uma mudança como essa daí que foi feita, uma mudança que atinge a estrutura dos edifícios No que diz respeito à sua localização, sua projeção É claro que isso aí, no mínimo, mereceria uma potenciazinha pública, né, Joel? É uma discussãozinha Até porque os critérios aí contestados pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo São critérios 100% técnicos, né? E essa que é outra questão, Elivaldo, independente de ser ou não obrigado a fazer essa audiência pública Numa alteração de uma lei tão importante Existe uma questão técnica, um detalhe que, às vezes, os vereadores não atentam Às vezes, passa despercebido no debate E, às vezes, é um técnico que alerta para você Olha, se tiver um incêndio, e se o vento não tiver... E se a temperatura... E as enchentes e tudo mais Então, realmente, seria bom ter um debate Ficou alerta aí para a população que, agora, tendo esse direito Pode até, com orientação de especialistas, abrir mão dele A lei não está obrigando ninguém a construir em cima dos muros, né? Correto Olha, se com o código existente, com o plano, às vezes, se descumpre, né? Se tiver aí construção em cima do muro Imagine com essa permissão, né? Fica complicado Mas, de qualquer forma, a Prefeitura e o Conselho de Arquitetura São instituições sérias que têm compromisso com a cidade E que precisam aí tratar essas questões de forma mais correta possível